Muxiruma Duka E fala de piqueira E a trejaia rouba E caiave a queira Prema piqueira Le dui e chavo re Prema re Poi bucia So choro que dava Pareda 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 Inigdala Le dui e chavo re Prema re Poi bucia So choro que dava Pareda Poi bucia Poi bucia Poi bucia Muxiruma Duka E fala de piqueira Poi bucia 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 Amém 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 Amém